Música Oi gente, eu já tô cansada de falar aqui no canal que eu sou apaixonada pela Yenza Eu já falei várias vezes, eu já fiz um vídeo só contando os produtos da Yenza que eu acho que valem a pena Se você não viu, eu deixo o link aqui embaixo E aí que essa semana, uns dias atrás, sei lá, quando eu recebi um lançamento da Yenza Que eu não esperava que viesse, que é o shampoo que alisa da linha Whey Eu já falei da linha Whey várias vezes, existe o Whey Fit Cream, shampoo, condicionador, que eu sou apaixonada, que eu uso há um tempão E agora tem o Whey Fit Liss, que é o shampoo que alisa da mesma linha Aqui diz que é liso supremo, que é liso e protege, não tem formol e não tem ácido glicílico Aqui na embalagem diz que ele é prático e rápido, realinhamento capilar imediato Exclusiva tecnologia Plex System, que é liso e protege Pode ser usada por todos os tipos de cabelo Compatível com o processo de transformação, mas claro que você tem que fazer o teste de mecha antes E dá movimento natural aos fios Não testem animais, então vamos ver Então eu fiz o teste no cabelo da minha mãe Vocês já sabem que o cabelo da minha mãe é super volumoso, ondulado, bem cheio, um fio bem grosso Ela não gosta daquele volume todo Há dois meses atrás eu fiz um shampoo que alisa nela, também deixo o link aqui embaixo E aí tem dois meses que a gente não fazia nada, nenhum procedimento de alisamento no cabelo dela Só mesmo tratando em casa com máscara hidratante e tal E aí como já tinha dois meses eu resolvi testar esse daqui Pra gente ver como é que funcionava e se era realmente isso tudo Porque a Ienza já tem uma expectativa lá no alto porque os produtos são muito bons Então fiz o teste e mostro pra vocês o passo a passo A primeira coisa que você tem que fazer é molhar o seu cabelo só com água Você não precisa aplicar shampoo, nada Você vai só umedecer o cabelo E depois você vai passar o shampoo Eu coloquei uma quantidade bem grande no couro cabeludo E fui esfregando até fazer espuma Ele faz bastante espuma E aí eu fui espalhando essa espuma da raiz até as pontas Esfregando bastante Quanto mais você esfrega, mais espuma faz Eu massageei bem, espalhei bem a espuma por todo o cabelo E deixei agir meia hora O tempo de ação é de 20 a 30 minutos Como o cabelo dela é bem grosso, eu deixei os 30 minutos Depois do tempo de pausa é só enxaguar e não precisa passar nada E aí você vai secar o seu cabelo com secador E pranchar, ele mexe a mexe de 5 a 10 vezes Sem ultrapassar a temperatura de 200 graus O cabelo da minha mãe ficou muito liso Ficou muito brilhoso Ficou muito macio Não parece que ela acabou de fazer um procedimento químico O cabelo dela ficou simplesmente maravilhoso E ela está amando Eu fiz semana passada Então do mesmo esquema que eu falei da outra vez Eu vou deixar foto no blog E lá no blog eu vou fazer o update De acordo com as semanas e com os meses De vocês verem como que ficou Tá bom? Então se você quiser ver daqui a uma semana Daqui a 15 dias, daqui a um mês No blog eu vou sempre fazer esse update E nas redes sociais, lá na página do Facebook Eu vou avisar quando tiver update no post Então se você não curtiu a página O link tá aqui embaixo Curte porque é por lá que eu vou contar as atualizações Se você já usou esse produto Ou se você ficou curioso Ele já está sendo vendido em várias lojas Em todas as lojas que tem Ienza Já já ele vai estar chegando Eu gostei muito Eu achei a aplicação dele muito fácil Muito rápida Ele faz uma espuma bem densa Bem gostosa de pegar na mão Ele espalha fácil Não achei um processo difícil Achei um processo tranquilo Que qualquer um pode fazer Mas antes de fazer Independente se você tem química ou não É bom fazer um teste de mecha Porque a gente não sabe Se a gente é alérgica a alguma coisa Então eu fiz teste de mecha na minha mãe Mesmo ela tendo feito shampoo que a Lisa Dois meses atrás Eu fiz o teste de mecha Deu tudo certo E eu parti pra fazer pro cabelo todo Eu achei muito legal É a primeira química da Ienza que eu uso E eu achei maravilhoso Eu achei que o cabelo ficou incrível Depois que eu retocar o meu Eu acho que vou fazer Eu acho que vou me render o shampoo que a Lisa Porque eu gostei mesmo do resultado Vamos ver como é que fica O cabelo da minha mãe daqui a um tempo E aí dependendo eu faço Se vocês quiserem eu mostro aqui Então me conta nos comentários O que vocês acharam Deixa o seu gostei aqui embaixo Se inscreve no canal se você não é inscrito Não esquece de me seguir Nas outras redes sociais Pra ficar por dentro Do cabelo da minha mãe E das outras novidades Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau